HowStuffWorks é legal saber! Os mecanismos de busca são sites especiais da web, projetados para ajudar as pessoas a encontrar informações armazenadas em outros sites. Existem diferentes mecanismos de busca, mas todos realizam três tarefas básicas. Eles buscam na internet ou selecionam pedaços da internet, com base em palavras importantes. Eles mantêm um índice das palavras que encontram e um índice de onde eles as encontram. Eles permitem que os usuários procurem palavras ou combinações de palavras localizadas nesses índices. Os primeiros mecanismos de busca mantinham um índice de algumas centenas de milhares de páginas e documentos, e recebiam cerca de duas mil pesquisas por dia. Hoje, um bom mecanismo de busca indexa centenas de milhões de páginas e responde a dezenas de milhões de buscas por dia. Antes do mecanismo de busca mostrar o resultado de um arquivo ou documento, ele precisa achar esse arquivo. Para encontrar informações em centenas de milhões de páginas da web, o mecanismo de busca emprega robôs especiais, chamados aranhas, para construir listas das palavras encontradas nos sites. O processo de construção de listas pelas aranhas é chamado de rastreamento da web. Os pontos iniciais de busca mais comuns são os servidores mais utilizados e as páginas mais procuradas. A aranha começará por um site popular, indexando as palavras em suas páginas e seguindo cada link encontrado dentro do site. Dessa forma, o sistema de aranhas inicia rapidamente a busca, se alastrando pelas páginas mais usadas da web. O HowStuffWorks explica como funcionam os mecanismos de busca da internet. Para saber mais, veja a segunda parte desta reportagem. HowStuffWorks é legal saber! O HowStuffWorks é legal saber!